Hoje é dia nacional da luta dos direitos da pessoa com deficiência. Então você que é cadeirante, a gente fala assim no português, no popular, você que tem deficiência de locomoção, você que é deficiente ou conhece alguém, é parente, enfim, hoje é o dia dessas pessoas. Precisa ter um dia para isso, né? Dia nacional dos direitos, é muito importante, dos direitos da pessoa com deficiência, dia 21 de setembro. E também dia do radialista, os amigos, companheiros, colegas. E tem mais menções, mas eu não vou falar não. Estou olhando aqui os passarinhos, estou olhando as aves aqui. Então você vai colocar aí no comentário, ô ligeirinho, você esqueceu do dia tal, hoje é dia do tal, tal. Então vamos usar aí a cuca, a cabeça tal. Então pessoal, já passei aqui pela portaria, conversei com o pessoal da segurança, administração, o respeito às vagas exclusivas. Já encontrei nas ruas aí, pessoas simpáticas, dando espaço para que a gente atravesse as ruas. Quando eu estou falando dessas pessoas, é o costume de fazer isso com todas, com todo cidadão. É que hoje, na verdade, eu estou aqui com indicação da imprensa, então às vezes as pessoas param no semáforo justamente por isso, né? Mas eu creio que não, creio que o rapaz que ele parou, eu estava em uma distância grande, é pela gentileza, vem de berço, né? A educação, isso é muito legal, né? A educação cabe em todo lugar. Só faltava ter o dia da educação, né? O dia da educação é todo dia, todas as horas, 24 horas. Gente, gentileza, gera gentileza. Veja aí a quantidade de pessoas aí, ó. O que é que eles estão fazendo aqui? Além de praticando o esporte, é vida, né? Tem valor à vida, usando máscaras, não é? Usando máscaras, tomando a sua aguinha, querendo viver. Olha lá, a quantidade de pessoas aí, ó. Eu estou mostrando uma parte aqui só do parque, as pessoas de todas as idades, com seus animaizinhos também, cada cachorrinho é um mais lindo do que o outro. Com a linguinha para fora. Até parece que os cachorros, os cães, eles sabem, no fundo sabem mesmo. Olha, a pandemia deu uma paradinha, deu uma diminuída. Então, meus donos, minhas donas, vão passear comigo. Isso é muito legal, é ou não é? Está ouvindo o canto dos pássaros aí? Pessoal, que hoje, na verdade, eu já andei muito, já trabalhei muito. Eu vou tentar andar mais um pouquinho, que vocês sabem, vocês que me acompanham aqui, estou debilitado com os dois joelhos, as duas partes aqui, mas, enfim, vamos tentar andar um pouquinho. Vou próximo ao lago ali. 23 graus aqui, onde eu estou. Estou me achando até mais alto ali, será que eu cresci um pouquinho mais? Só que até os 21 anos de idade, né? Dizem. Nós vamos caminhando aqui. Vamos caminhando. Vou vir mais vezes aqui, transmissão, agora em todas as plataformas, e um espaço muito bacana para que as pessoas passeiem por aqui. eu gosto de uma cor roxa, vocês nem imaginam. Será que eu vou conseguir descer aqui ou não? Vou passar mais ali perto do lago, para que vocês... Olha, para mim aqui é um... Olha, dá uma olhadinha, descida aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu devia ter vindo com a... com a bengalinha. Muito legal aqui. E a temperatura está aumentando, né? Ontem, na marginal, vocês chegaram a... Quem me viu ontem na transmissão, na marginal do Tietê, ali próximo ao Totóapé, Zona Leste, é... 39 graus. Meu Deus do céu. Aliás, 37, 38. Quando chegou ali, próxima rodoviária, rodoviária do Tietê, é... Chegamos a 39 graus. 39 graus. Aquela cor ali, ó. Gosto dessa cor aqui. Eu chamo cor roxa. É roxa ou não? Eu adoro essa cor aqui. Olha, o pessoal do outro lado lá. Já foi o tempo que eu corria. Brincadeira, né? Aquele ladinho ali está melhor. Para descer ali. Os prédios. São Paulo é bonito, hein? Fala a verdade. Eu sou paulistano. Tem um buraco ali, parece que é do Pica-Pau. Esse horário era para eu estar lá na Zona Leste. Já estou dando dica, hein? Não estou na Zona Leste. Já tinha falado aqui. Eu acho que eu escrevi aqui na descrição. Que eu estou na Zona Sul. Eu acho que eu comentei aqui na descrição. E eu não vou andar muito hoje, não. Até por recomendação médica. Eu mudei o medicamento. Eu estou me sentindo muito bem. Então, não vou relaxar, não. Porque o médico agora, isso aqui, ele é ponta firme. Então, até o jeito de andar, você tem que andar sem fazer impacto. Então, tem que respeitar. Vamos respeitar quem estudou aí, quem fez faculdade de medicina e conhece mais do que eu, né? Tem muita gente formada aí pela internet. A verdade é essa. Então, olha só que bacana aqui, ó. Que visão legal da natureza. Olha só. Fala a verdade, pessoal. Que visão maravilhosa da natureza. Que visão legal da natureza.